Salve a bandeira branca de nosso pai Oxalá Oxalá meu pai, venha me ajudar Não deixe a humanidade no labismo se afundar Não deixe a humanidade no labismo se afundar O mundo está marchando para a destruição Só se fala em drogas, violência e ambição Do jeito que vai, não podemos suportar Mas por favor meu pai, venha nos salvar Mas por favor meu pai, venha nos salvar Oxalá meu pai, venha me ajudar Não deixe a humanidade no labismo se afundar Não deixe a humanidade no labismo se afundar Com a força do Senhor e de todos os orixás Daí a humanidade, tranquilidade e paz Fazer com que os homens que são as maldades Aperte as suas mãos com amor e humanidade Aperte as suas mãos com amor e humanidade Oxalá meu pai, venha nos ajudar Não deixe a humanidade no labismo se afundar Não deixe a humanidade no labismo se afundar Não deixe a humanidade no labismo se afundar Salve a bandeira branca e nosso pai Oxalá Tchau